A investigação é sigilosa e está sendo realizada por policiais do 1º DP de Goiânia. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em clínicas médicas e de fisioterapia e também nas casas dos investigados. Um deles foi cumprido aqui em um dos apartamentos da Praça T25, um lugar nobre de Goiânia. A Record TV teve acesso ao documento que a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e nele o juiz da primeira vara decretou sigilo nas investigações e proibiu a Polícia Civil de passar qualquer detalhe do inquérito ou nome dos investigados. Um outro mandado foi cumprido nesta clínica de cirurgia plástica que fica no setor marista. Ela é de um cirurgião plástico famoso de Goiânia que também presta serviços como perito do DPVAT. Tentamos uma entrevista, mas quando chegamos ele estava em atendimento e preferiu não receber. O esquema funcionava da seguinte forma, pessoas que não tinham sofrido qualquer tipo de acidente buscavam essas clínicas na intenção de ter um atestado falso para dar entrada no benefício. Se o dinheiro fosse liberado, o valor seria dividido entre o profissional que deu o atestado e a pessoa que buscou o seguro. Há quase dois anos, a Daiane conseguiu o seguro DPVAT depois de capotar o carro em uma rodovia. Na época, ela só quebrou o pulso e chegou a pensar que não teria direito ao benefício. Como foi uma fratura bem pequenininha, então eu não iria ser ressarcida no começo. Algumas informações que me passaram foi essa. Foi com a ajuda de um advogado que a analista de crédito recebeu cerca de R$ 1.500 referentes ao pagamento do seguro DPVAT. É um valor pequeno, mas que realmente ele ajuda, entendeu? Até mesmo porque a gente paga todo ano, a gente paga o IPVA juntamente com o licenciamento, com o seguro obrigatório. Então, assim, eu acho que é um direito para a gente poder realmente entrar e conseguir. O prejuízo dado pelos criminosos ainda não foi calculado. Mas a polícia acredita que seja milionário. Milionário.